Oi minha nega, começando mais um vídeo nesse canal, glória a Deus, dia de vídeo novo, faz tempo que eu não apareço aqui, na verdade faz duas semanas Eu até, inclusive eu até comentei lá no meu Instagram, deixa eu tirar esse óculos que essa bolinha tá me irritando Inclusive eu até falei pra vocês lá no meu Instagram que eu tô trabalhando num projeto e aí isso me tomou um tempo minha nega, mais um tempo Que meu Deus do céu Bom, hoje é dia de cuidar do cabelo, o cabelo tá uma podridão, tá oleoso, tá sujo, tá até fedido Então eu vou mostrar pra vocês quais produtos eu estou usando, principalmente nesse período pós-química que é muito importante Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei pra mim, se inscreve no canal pra não perder nada que eu posto aqui E se você não me segue lá no meu Instagram, começa a seguir pra acompanhar tudo, absolutamente tudo que eu mostro pro rato E é isso, agora bora lavar esse cabelo quando eu tô aguentando mais minha nega Como vocês podem ver, acabei de sair do banheiro, tive que pegar as toalhas que estavam lá dentro porque eu esqueci de levar minha toalha Deve ser que fica a toalha do marido e a toalha de rosto Enfim, negas, é assim mesmo, né? Vida real Agora eu vou filmar pra vocês um pouquinho da aplicação da máscara Quero mostrar também quais são os produtos que eu tô usando Tô ligando a luz aqui ó, pro quarto ficar, na verdade pra ficar mais claro e vocês não reclamar que a luz tá ruim, né? Agora eu só preciso achar o ângulo certo da iluminação, mas calma aí que eu já volto porque não dá pra fazer isso Uma moto segurando a câmera e a outra eu tô gravando o áudio Agora foi Gente, lavei o cabelo Eu, só uma dica pra vocês que me acompanham, tá? Eu não enrolo meu cabelo na toalha pra não quebrar, pra não encher de frizz, pra não danificar Então eu lavei três vezes com shampoo porque ele tava bem oleoso, bem podrinho Eu usei shampoo e vou usar, né, o condicionador depois que eu aplicar a máscara São esses produtinhos aqui Pra quem não conhece, essa é a linha Extreme Repar da Prohal É um tratamento pós-química e por isso que eu estou usando, né, eu fiz progressiva não tem nem um mês E os cuidados continuam, né, minha negra? Então a gente tem que cuidar tanto antes, durante e depois da química E é por isso que eu tô usando essa linha hoje É uma linha que já é conhecida aqui no canal, né, eu já usei em outros vídeos Já contei pra vocês, já mostrei passo a passo, tá bom? É um tratamento que eu gosto muito e a linha completa é composta por shampoo, condicionador E a máscara de hidratação que é o que eu vou aplicar agora, né Vem assim, ó, nessa embalagem Deixa eu mostrar pra vocês a consistência É um creme com coloração amarela, assim como o shampoo e o condicionador É um produto muito cheiroso, vocês não tem noção, negas Assim que você abre a embalagem, o cheirinho toma conta da sala, do ambiente Imagina como não fica o nosso cabelo após o tratamento, né Eu sou suspeita pra falar porque eu simplesmente amo o produtinho que deixa o meu cabelo cheiroso por vários dias Principalmente porque o nosso cabelo é um cabelo quimicamente tratado Então não são todos os produtos que conseguem realmente dar esse efeito Dar esse acabamento super cheiroso, super tratado ao cabelo, né Então só pra vocês terem uma noção do poder dessa máscara É uma máscara que tem colágeno hidrolisado na sua composição Tem óleo de macadâmia É um tratamento pós-química, repara os fios ressecados Tem ação eficiente, restaura o brilho do cabelo Nessa embalagem vem 300 gramas de produto E é uma linha Home Care Eu vou aplicar o produto no meu cabelo agora, vou mostrar pra vocês E pra quem quiser conhecer os produtinhos da ProHal Que é uma linha que eu sempre falo lá no meu Instagram Que você consegue muita qualidade, você consegue um resultado Um tratamento profissional pagando um preço super acessível Então eu vou deixar o link da ProHal aqui embaixo do vídeo, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, corre lá no meu Instagram Me manda um direct que a gente bate um papo Eu tiro todas as dúvidas sobre os produtinhos E agora, negas, vamos aplicar essa máscara Porque o cabelo já tá até secando de tanto que eu falei Finalizei a aplicação em todo o cabelo Agora eu vou usar uma toquinha pra potencializar esse tratamento E eu vou deixar agir por 15 minutos Que é o tempo que pede o produto Lembrando que todas as vezes que vocês forem aplicar qualquer tratamento em casa Leiam atentamente as informações do fabricante Isso ajuda demais Principalmente pra você que gosta de deixar a máscara agindo 1 hora, 2 horas Não pode, tá? Se aqui pede 15 minutos, é o tempo que eu vou respeitar E deixar o tratamento agindo no meu cabelo Pode surgir alguma dúvida se você pode usar ou não o tratamento Se é pro seu tipo de cabelo ou não É uma linha que é indicada sim pro pós-química Ou seja, pra pessoas que alisam o cabelo Seja com guanidina, com progressiva Com formal, sem formal, com ácido orgânico Então independente da química que você usa no cabelo Você pode investir nesse tratamento E além disso, na descrição do produto tem algumas informações importantes Tá bom? A máscara reparadora para cabelos danificados Ou quimicamente tratado Extreme Repar É um tratamento revitalizante rico em vitaminas Óleo de macadâmia e colágeno hidrolisado Que repara, repõe e recupera cabelos altamente ressecados E além disso, a máscara age diretamente no interior da fibra capilar Recuperando os danos mais profundos dos fios E desenvolvendo a vitabilidade, elasticidade, força, maciez e brilho Aos cabelos quimicamente tratados Ou seja, é uma linha indicada pra cabelos extremamente danificados Cabelos quimicamente tratados, cabelos ressecados Carol, não aliso meu cabelo, mas estou com cabelo danificado Posso usar? Pode Essa linha não tem nenhuma química que tenha o poder de alisar o seu cabelo Ela só vai mesmo tratar e reparar todos os danos do fio Música 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 Finalmente consegui finalizar esse cabelo Meu Deus do céu, mas como eu demorei Parece que quanto maior o cabelo, mais trabalho dá Demorei horas pra secar Menos mal que a progressiva tá em dia Então dá uma facilitada Mas realmente, negas, é um desabafo Quanto maior o cabelo, maior o trabalho E agora pra realmente finalizar e dar aquele toque final Eu vou usar o Absolute Joy Que é um lançamento da Prohal também Ele tem óleo de argã mais blend de óleos Essa embalagem aqui vem 60ml E rende muito, negas Como eu falei, eu vou resenhar pra vocês num outro vídeo Mas eu já adianto que são 60ml que vão durar aí por muito tempo Tá bom? Vou deixar o link também na descrição pra vocês Pra vocês terem uma noção Olha a quantidade que eu coloco Uma gotinha mesmo O que é suficiente pra todo meu cabelo E ao contrário do que muita gente faz Eu não começo passando aqui embaixo Eu sempre começo por aqui Em alguns casos a gente evita, né? Mas no caso desse óleo ele não pesa no cabelo E também não deixa o cabelo encebado E foi por isso que eu gostei muito dele Mas vou parar de dar spoiler Porque senão daqui a pouco não tem nem o que falar mais no outro vídeo Sobre o que eu achei do tratamento, negas Realmente é um tratamento que você sente que repara os fios, tá? Ele deixou meu cabelo com muito brilho Ele tá muito soltinho Muito sedoso Sem contar no cheiro Mesmo antes de passar o olhinho, né? O Absolute Oil Ele já estava cheiroso Por conta do tratamento E eu amo Eu valorizo muito o produto que deixa meu cabelo cheiroso por vários dias Mas como eu disse pra vocês Esse é um tratamento que eu já usei Eu gosto muito e indico Pra você que usa progressiva Pra você que tá com o cabelo danificado Pra você que tá com corte químico E é isso, minha nega Me conta aqui embaixo O que você achou do cabelo Se você gostou O que você achou da linha Se vocês querem que eu teste mais produtos diferentes Marcas diferentes Tá bom? Me conta tudo aqui embaixo Que eu vou amar responder vocês E é isso Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau